Uma noite de festa. Pela primeira vez, os Jogos Intermunicipais de Rondônia acontecem em Porto Velho. A cerimônia de abertura da 14ª edição foi no ginásio Cláudio Coutinho. Fomentando não somente o esporte, mas também a hotelaria, restaurantes, a economia do município de Porto Velho. Pela primeira vez na história, será realizado em Porto Velho também o GII, onde, pela primeira vez também, é um evento totalmente financiado pelo governo do estado. A abertura contou com a presença de autoridades, apresentações culturais e a entrada das delegações dos municípios. E ainda, a presença do jogador pentacampeão Edilson Capetino. Durante o GII, os atletas vão competir em 13 modalidades, que serão disputadas em diferentes praças esportivas da capital. O Thalisso veio de Vilhena, confiante em levar a medalha pra casa. Tivemos uma boa preparação, era pra gente ter se preparado pro GII, que seria na outra data de Rio. Deu um tempinho a mais pra gente se preparar e a gente vai com gás em busca desse título. Essa é uma das maiores competições aqui do nosso estado. 15 municípios participam dos jogos. Mais de 1.700 atletas estão na disputa, porque essa é considerada uma das maiores competições aqui de Rondônia. É muito bom pra... tá sempre levando o esporte, dá ânimo pra gente treinar, que nós temos um objetivo, né? Que é participar desse campeonato maravilhoso. E sendo aqui em Porto Velho, vocês vão dar o gás, mais gás, né? Com certeza, vindo lá do interior pra gente mostrar o que nós sabemos fazer. O Daniel vai representar Porto Velho na modalidade de Karatê. Com o apoio da torcida, a chance aumenta de conquistar o primeiro lugar. A cena em Porto Velho é a melhor torcida, né? A graça da nossa comunidade aqui, sendo na capital, vai ter uma força maior, pode ter certeza disso. A cerimônia de abertura foi encerrada com o acendimento da Pira Olímpica. Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.